Coração bate acelerado Quero ver família minha, meus amigos Era muito louco, às vezes não tinha visitado Graças a Deus Tanto chegarem, nunca esquecerão de mim Em qualquer situação, hoje se até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no quarto, andava só E os companheiros diziam Um dia igual aos outros, tava fazendo uma letra Com os amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha a caixa do SEDEC O meu pai escrevendo, mas a saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe É, que felizmente tu se encontra E lá no outro lado Rapaziada, cai lágrimas Quero ver Só vocês E vão embora No outro rolam, rolam, rolam Não farem lágrimas Caem agora Valeu passarinho Eldora Tamo junto Aê, satisfação total Os frenéticos tá pesadão comigo também Aê Meu parceiro MC Boneco Vai cantar Moleque é de uma batida que nós dá atenção também Quem gostou do M.T.S.P. aí Faz barulho, por favor Na maior humildade do mundo Certo? Aê, nóis, tá chegando Pode guardar esse nome E me ensinar a T.S.P. mano Agora eu vou passar a bola pro meu parceiro MC Boneco Vai, tio E o Solanet Como vai continuar, hein?